Finalmente saiu o decreto do Queiroga determinando lá o fim da emergência de saúde, o fim da pandemia, né? Vamos entender o que muda com isso daí, o que tem nesse decreto. Essa notícia foi sugerida por Cigarra, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? A gente já tinha falado sobre isso no domingo, na segunda-feira, na verdade. No domingo, o Queiroga havia anunciado que iria decretar, iria fazer um decreto para o fim da ESPIN, que é emergência de saúde pública e não sei o que lá e não sei o que lá. É a pandemia de Covid, né? Então, de fato, na época eu falei, olha só, a gente tem que ver o que é exatamente essa portaria, como que ele vai dizer esse negócio, o que vai estar na portaria, para ver, de fato, se isso muda alguma coisa, né? E, de fato, muda muito pouco. O que a gente viu aqui da portaria, a notícia não é boa, tá? Bem, ele, de fato, acabou com a ESPIN, mas ele próprio reconheceu que não pode forçar o fim das restrições, então aquela lei Moro Mandetta que permitia que estados e municípios obriguem o uso de máscara e coisa e tal, continua valendo, até porque, por uma decisão do STF absurda, ela não pode ser encerrada, segundo o STF ela só pode ser encerrada, sabe lá quando, quando o STF quiser, né? Uma coisa meio absurda isso, mas pelo menos a ESPIN, o fim da Covid, ele decretou isso no Ministério da Saúde, né? Bom, aqui tá a portaria que ele assinou, ele disse simplesmente que encerra a ESPIN, que foi decretada pela portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, então, e essa portaria entrará em vigor em 30 dias após a data da sua publicação, ou seja, os estados e municípios têm 30 dias para encerrar as licitações, encerrar as coisas que estão no meio do caminho, porque uma das coisas que essa portaria aqui permitia, né, que essa aqui foi a portaria que foi revogada, a portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, que ela declara a emergência em saúde pública de importância nacional, a ESPIN, e, então, o que ela permite é aquele negócio de compra sem licitação, um monte de coisa que eles podiam fazer de forma emergencial para responder à pandemia, né? Então, isso, os estados e municípios agora têm 30 dias para encerrar esse tipo de coisa, os estados e municípios queriam 90 dias, queriam mais tempo, mas o governo acabou dando 30 dias para isso, essa portaria certamente vai ser questionada também, vamos ver qual vai ser a posição do Supremo com relação a ela, mas o fato é que, de qualquer forma, é um passo, é um passo na direção de tentar voltar à normalidade, né? Ninguém mais fala de Covid, ninguém mais quer saber desse negócio, no entanto, os pandemínios ficam querendo, não tem que proibir mais coisas, tem que ser mais autoritário, não sei o que lá, enfim, muda muito pouco. Por quê? Porque, como eu disse, isso aqui é uma portaria apenas no Ministério da Saúde. No final das contas, isso não vai afetar aquela lei Moro Mandetta, aquela lei lá de fevereiro de 2020, que permitia os estados obrigarem, quer dizer, permitia, na verdade, como é que era essa lei, né? Essa lei, ela decretava quais medidas os estados e municípios poderiam tomar para conter a pandemia, mas deixava claro que essas medidas só poderiam ser tomadas com o consentimento do Ministério da Saúde. O que aconteceu nesse caso? Foi essa lei que o STF pegou e falou, não, essa parte não quer dizer que pela harmonia dos poderes, eu não sei o que lá, tiraram aquelas desculpas que eles tiram do cu, aquelas hermenêuticas anal que o pessoal lá gosta de fazer, e disseram que não, que os estados e municípios poderiam decretar qualquer coisa nesse período por conta daquela lei independente da licença do Ministério da Saúde. E o que aconteceu foi justamente o absurdo que a gente viu aqui em 2020, de estados fechando tudo, proibindo as pessoas de trabalhar e coisa e tal, medidas totalmente anticientíficas, medidas que não têm nenhuma validade real no mundo real, não ajudaram em nada e só prejudicaram a economia, podem até ter piorado a situação da Covid, segundo alguns estudos, então, no final das contas, uma coisa absurda de qualquer forma. Enfim, um ponto que isso daqui impacta também é o fato de que as vacinas têm uma autorização emergencial e, portanto, elas só podem ser usadas justamente dentro de uma SPIN. E como é que o Queiroga vai resolver isso? Ele disse que vai fazer uma norma específica autorizando a continuidade das vacinas além da SPIN, ou seja, mesmo depois, daqui a 30 dias, quando acabar a SPIN, as vacinas experimentais, as vacinas emergenciais que foram aprovadas emergencialmente vão continuar sendo aplicadas aí na população, né? Enfim, é uma coisa positiva, é algo legal, não acho que vai mudar tanta coisa assim, mas é um ponto interessante, né? No mínimo, pode dizer que, olha só, passamos pela pandemia, tem um marco do fim desse negócio, já é alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.